Música Te dará um novo espírito Pra servir o bem melhor Ele faz novas todas as coisas E fará de você também É só esperar um momento Que o vento vai bater O vento vai bater Não sei de onde vem Nem para onde vai Mas o vento vai bater O vento vai bater Não sei de onde vem Nem para onde vai Mas o vento vai bater Ele tirará o coração de pé Te dará o coração final Te dará o novo espírito Pra servir o bem melhor Ele faz novas todas as coisas E fará de você também É só esperar um momento Que o vento vai bater O vento vai bater Não sei de onde vem Nem para onde vai Mas o vento vai bater O vento vai bater Não sei de onde vem Não sei de onde vem Nem para onde vai Mas o vento vai bater Mas o vento vai bater Não sei de onde vai Mas o vento vai bater Não sei de onde vai Mas o vento vai bater Não sei de onde vai bater A CIDADE NO BRASIL